Eu não troco meu ranchinho, maradinho desse pó Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada, canto o galo carijó Via triste a coruja na punheira do paió Quando chego a entardecer, via triste o jaó Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó Na machada do areião, que eu sinto prazer maior É via rolinha no andar, no areião faz cara pó Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Eu faço minhas caçadas, tem anteza e sai o sol Espingarda de cartucho, padronada e tiracó Tenho buzina e cachorro pra fazer forroboló Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia que outro canta a mió Meu coração dá um balanço, fica meio banzaró Suspirou, sai do meu peito, que nem bala reveló Só me alegra quando via lá pra aquele escapondó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó